Olá, bem-vindo ao nosso programa de final de semana, sempre no horário das 9 horas, que é o horário do Jornal da Record Deus. O jornal, como você sabe, é sempre de segunda a sexta, no sábado e domingo. Nós apresentamos aqui os artistas convidados que encerram o jornal diariamente, como você está já acostumado há algum tempo. Mais ou menos há uns 4 anos já que nós estamos com essa disposição sempre de convidar um artista para encerrar o jornal. Queria lembrar você que nós estamos ao vivo também no portal. O jornal começa às 9, termina às 10. O portal aqui a gente está sempre por volta de 8 e 15, mais ou menos, ao vivo no portal r7.com, que é o portal aqui do grupo da Record. Bom, nós temos trazido aqui artistas que são brasileiros ou não são brasileiros, que é radicado no Brasil. Temos trazido aqui artistas brasileiros que cantam em língua estrangeira, geralmente inglês. Mas hoje a gente tem aqui uma novidade. Hoje nós temos aqui duas convidadas que são francesas e cantam em português. Eu estou aqui com a Aurélie, que está aqui, e a Verioca também, que eu queria agradecer a gentileza e a participação de vocês conosco. Boa noite e muito bem-vinda. Boa noite. Bienveni. Obrigada, merci. Bom, há quanto tempo vocês estão gravando só samba ou estão gravando outras músicas também? Não, a gente grava a música brasileira que a gente ama. Quer dizer, tem samba, tem baião, tem bossa nova, choro. O choro é muito importante para nós. E a gente mergulha nessa música há muito tempo. Então, o que sai da cabeça dela, porque ela é a compositora, a Verioca. Eu sou o Aurélie. Eu sou litrista, eu componho em português e francês, mas a música é dela. E ela mergulha nessa música há 30 anos. Então, o que sai pode ser bossa nova, samba, baião, qualquer coisa de bom. E onde que você aprendeu, por favor, Verioca, onde você aprendeu a tocar cavaquinho? O cavaquinho eu aprendi muito ouvindo os LP da Bete Carvalho, por exemplo. Bete Carvalho? Tem sempre grandes arranjadores, tem dinocentro de corda, entre outros. Acho que no cavaquinho muitas vezes tinha o seu maia, por exemplo. E aprendi muito de ouvido e, 20 anos depois, peguei uma aula com a Luciana Rabello na Escola Portante. Achei que você tinha aprendido a tocar cavaquinho ouvindo os discos da François Jardim. Eu não. Sei lá. Ela gravou um disco de música brasileira, sabia? Com uma... esqueci o nome da... um disco muito bom, da violonista brasileira. É, eu também esqueci, mas o disco é bom. Eu brinquei com o François Jardim, mas, logicamente, é uma brincadeira. Bom, qual a primeira música que nós podemos ouvir? É uma música que se chama Paz a Paz. Paz a Paz quer dizer passo a passo. Passo a passo. E é a música de destaque do disco, que a gente fez um vídeo em Monmart com o dançarino de gafieira. Sei. Que todo mundo pode assistir no nosso site. E é um choro em francês. Ok. Com licença. Por favor. E é um choro. 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 Il ne reste qu'à se réinventer En jurant de ne plus se lamenter E de se mettre à chanter Il ne reste qu'à se réinventer En jurant de ne plus se lamenter E de se mettre à chanter Você já desfilaram numa escola de samba? Você colhe de samba? Você já desfilou, Verrou? Numa verdadeira escola de samba no Brasil? Não, mas eu toco caixa, eu toco tamborim, surdo Mas numa escola de samba nunca desfilaram? Num bloco, vários blocos lá na França Ah, na França? Eu nunca tinha até agora essa oportunidade de desfilar numa verdadeira escola Aqui no Brasil? Não, nem tentei, na verdade Eu também fiquei assim, extremamente impressionado Um dia eu estava de passagem por Istambul E ouvi um barulho parecido com uma escola de samba Aí fui olhar, era uma escola de samba um pouco diferente Mas era uma escola de samba em Istambul Falei, caramba! Nós temos em Paris, temos vários Mas vocês precisam desfilar numa escola de samba aqui no Brasil Pode ser no Rio, que são as grandes escolas Ou em São Paulo Pronto, é só estar aqui durante o carnaval No carnaval E tem que ensaiar, né? Tem que ensaiar É em português Não pode ser francês Quem fez aqui a capa do CD? Esse aqui? Olha, esse é o último É o Pazapá Na verdade, os dois têm a ver com o meu pai O meu pai era pintor Se chama Michel Thiesblatt E a primeira é uma obra dele Que eu encomendei Eu encomendei os arcos da lapa Esse que eu tenho aqui na mão Esse que é o Além de Niage Além de Niage E para o Pazapá O meu pai não estava mais com a gente, infelizmente Mas a obra dele permanece Porque ele tinha feito uma escultura E a gente entrou na escultura E deu essa coisa muito colorida O meu pai era um colorista Seu pai era um artista plástico? Era Pintava e também fazia esculturas? Também E ele era músico também Foi com ele que eu comecei a cantar Ele tocava piano jazz Era um músico fantástico Tá certo Bom Vamos ouvir mais uma música De qual trabalho? Do Pá a Pá? Ou do Além de Niage? É, já que a gente está lançando o Pazapá agora Vamos fazer uma Claro Que conta a história de um bar Que tinha embaixo da minha casa E que Onde todos os músicos brasileiros se reuniam Era embaixo da minha casa É naquele bar Naquele bar Mas é na sua casa onde? Em Montmartre Em Montmartre? Paris Sim, o pessoal embaixo de um bar O Brasil estava embaixo da minha casa Eu demorei para saber Mas quando eu descobri Você perguntou Tá certo Vamos ouvir então Aquela noite eu esqueci até de respirar Passeando um bar Passeando sempre em frente ao caribá Segurando em mim a ansiedade de cantar Esperando a temeridade de entrar Olhar pra trás e deixar a emoção passar Aguardando até a multidão chegar Aguardando até a multidão chegar E sabendo já reconhecer o meu lugar Agora sim vou alcançar o meu sonhar A Cleia não me viu E o Márcio me sorriu Ao entrar nesse roteio Até o momento Pois não sei se foi Acaso a dor se afastou Sem querer a bomba Gira em mim Todo mundo tava lá Xingando de alegria Agora começou a grande confusão Olhar pra trás e deixar a emoção passar Aguardando até a multidão chegar E sabendo já reconhecer o meu lugar Agora sim vou alcançar o meu sonhar Marcou-me quando ele se juntou pra brincar E Pedro nunca vaquilhe e currou pra agradar O violão da Verrou se deixou animar Afinal até chegaram a cantar Todos nós na boemia Sorrindo de euforia Foi assim que nasceu o nosso carnaval E sabendo já reconhecer o meu sonhar 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 Agora sim vou alcançar o meu sonhar Agora sim vou alcançar o meu sonhar Agora sim vou alcançar o meu sonhar Quem são os autores ou autoras das músicas que tem aqui no Papa? Então, a principal é a Verioca. A gente tem, eu acho, nove músicas dela no disco Todas as letras são minhas e tem três músicas que são com participação especialíssimas Tem a música do Higberto Gismonti, que se chama O Louro Você sabe que o Gismonti já estudou na França com a Diabolanger Ele fala um francês perfeito E quando eu mandei essa letra minha para ele, falando Mestre, eu fiz uma coisa no seu louro Eu escrevi uma letra em francês Ele nos acolheu de braços abertos Foi uma coisa incrível Então essa música que se chama La Derive Que a gente vai tocar para vocês Entrou no repertório Tem também um compositor de São Paulo, que é o Suami Júnior O Suami Júnior, ele fez um disco chamado Outra Praia Que eu fiquei ouvindo, 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 sabe? Aquele disco que você fura E tem também uma compositora carioca que a gente ama, que é a Joyce Moreno A Joyce, ela tinha feito uma música instrumental chamada Forró E eu escrevi uma brincadeira sobre o chocolate É uma despedida temporária ao chocolate Mas está em inglês? É em francês Está em inglês? Ah, está em francês? Ah, claro Parecia em inglês Não, aqui, Forró é o Jim Rol Ah, Chocolate For All? Isso É francês? É Eu misturei o título da música dela, que era forró, que era sem letras Era uma música instrumental, ela cantava para Jim Rol E, enfim, eu fiquei com o título dela, que é a música dela E coloquei aquele chocolate Perguntar o seguinte, quando a gente, obviamente, fala aqui música francesa A gente fala naqueles grandes nomes da música francesa Que marcaram muito no Brasil, acho que mais um tempo atrás do que recentemente E em relação a músicos brasileiros, quem são os monstros da música brasileira lá na França? Você fala, a música brasileira, de quem lembram? Então, eu acho que todo mundo conhece o Gilberto Gil Que faz turnê na França todo ano, com muita regularidade O Gismont também se apresenta muito, o Hermeto Pascual Hermeto Pascual? Hermeto Pascual faz shows lá de dois ou três, em três anos Tânia Maria? É, Tânia Maria mora na França, não é Maria? Não sei se aqui ela é conhecida, mas ela é uma pianista, cantora, compositora maravilhosa Mora na França? Mora na França há 30 anos Tem o Marçal Farako também, que é radicado na França, é muito têmico e que faz música brasileira E francês e português também Essa ponte existe com vários artistas Sabe que certa vez viajei para a Rússia, em Moscou E comprei uma coleção de música francesa Porque gosto de música francesa Então eram aqueles clássicos da música francesa Aí eu fui olhar Uma delas me parecia uma música brasileira E era Tico Tico no Fobá, conhecem? Claro Pois é, estava como música francesa porque foi gravada Não sei se foi François Zardin que gravou, alguém gravou Em francês E estava na lista como os grandes clássicos da canção francesa Tem a Mônica Passos, que gravou no último disco dela Mônica Passos é uma cantora brasileira daqui, de São Paulo Também radicada na França, ela gravou isso Tico Tico Parci, Tico Tico Parla Exatamente, mas aí era uma das grandes cantoras da década de 70, 80 É, tem várias versões Porque só tinham cantores antigos Mas digo, a coleção era de músicas francesas Não tinha música brasileira É, mas sabe que eu já briguei com alguém Para explicar que A Tiverá Tiverá não era brasileiro A Tiverá Tiverá é o que será que será E eu briguei Porque eu falei, não, é Chico Buarque, gente Não, mas é Nugarro, é Clodo Nugarro Não Então ela é tão na nossa cultura A música brasileira, ela entrou na nossa cultura Com essas pessoas Com Baden, com Clodo Nugarro Não, sem dúvida Mas é que às vezes a gente confunde também a original com a versão Total Por exemplo, a música, vocês devem conhecer do Roberto Carlos Chamada do Caliambeck Do Caliambeck, pipi, quero Pois é, do Roberto Grande de Sucesso É uma música americana Então uma vez quando eu ouvi, eu não sabia Eu sempre ouvia, achei que era daqui De repente um dia ouço no rádio cantando inglês Eu falei, será que versão? Não, a versão era brasileira Mas é um bom sinal Porque ela realmente faz parte da nossa Sem dúvida, claro Sem dúvida, sem dúvida Sem dúvida, sem dúvida Sem dúvida, sem dúvida Bom, vamos cantar mais uma Então vai ser a música do Gismonti? Sim, Ló, é vocês que sabem Vai Tudo bem? É isso Vamos Amor A la derrive Le courant nous entraîne Les étoiles ne nous guident Nem ouvi, nem ouvi, nem ouvi Nem ouvi Nem ouvi E por uma vez, portanto Eu gostaria de dizer à cet enfant Que eu já tinha dix Ilhá longtemps Não, não te resignais Não, não te resignais Car l'amour é feito para ti Cette fleur que dans tes rêves Attends dans le prince Chardon Tu as vu naître E emboum Mais ne l'oublie pas J'ai déjà tenu l'ennui J'ai déjà oublié l'envie J'ai déjà suivi mon chemin Et parfois croisé mon destin J'ai déjà fui Trahimenti Je suis ici Et bien en vie J'attendrai encore un temps Il ne se suira Mouvement tout en nuance Et en cadence Que l'amour entre dans la danse Qu'il me surprenne Et qu'il me prenne Entre ses branches Et que le rêve Refleurisse À la dérive Le courant Ne nous entraîne plus Les étoiles Ne nous quittent plus Même le vent Ne nous emporte plus Et pour une fois Pourtant Je voudrais dire à cet enfant Que j'ai déjà dit S'il y a longtemps Ne te resignais Car l'amour É fait pour toi Cette fleur Que dans tes rêves Attends dans le prince Charmant Tu as vu naître Et emboum Mais ne l'oublie pas J'ai déjà connu l'ennui J'ai déjà oublié l'envie J'ai déjà suivi mon chemin Et parfois croisé mon destin J'ai déjà fui de raillement Je suis ici Et bien en vie J'attendrai encore un temps Il ne se suira Mouvement tout en nuance Et en cadence Que l'amour entre dans la danse Qu'il me surprenne Et qu'il me prenne Entre ses branches Que le rêve recule Le riz À la dérive J'ai déjà connu l'ennui J'ai déjà oublié l'envie J'ai déjà suivi mon chemin Et parfois croisé mon destin J'ai déjà fui de raillement Je suis ici et bien en vie J'attendrai encore un temps De mesure en mouvement En nuance et en cadence Que l'amour entre dans la danse Qu'il me surprenne Qu'il me prenne Entre ses branches Que le rêve reculeurisse À la dérive Le courant ne nous entraîne plus Les étoiles ne nous guident plus Même le vent ne nous emporte plus Et pour une fois pourtant Je voudrais dire C'est pourquoi que j'ai déjà dit S'il y a longtemps Que je ne te résigne pas Car l'amour est fait pour toi Cette fleur que dans tes rêves Attends dans le plein Ce charmant Tu as vu naître J'ai embaumé mon oeuf Je ne te dis pas J'ai déjà connu l'ennui J'ai déjà oublié l'envie J'ai déjà suivi mon chemin Et parfois croisé mon destin J'ai déjà fui de raillement Je suis ici et bien en vie J'attendrai encore un temps Une mesure en mouvement Tout en nuance et en cadence Que l'amour entre dans la danse Qu'il me surprenne Et que le rêve refleurisse J'attendrai encore un temps Une mesure en mouvement Tout en nuance et en cadence Que l'amour entre dans la danse Qu'il me surprenne Et qu'il me prenne Entre ses branches Et que le rêve refleurisse J'attendrai encore un temps Une mesure en mouvement Tout en nuance et en cadence Que l'amour entre dans la danse Qu'il me surprenne Et qu'il me prenne Entre ses branches Et que le rêve refleurisse Você está acompanhando o nosso programa Talentos, que você acompanha aqui na Record News e também no nosso portal R7.com. Hoje com as nossas duas convidadas que estão cantando aqui músicas meio francês, meio português, a Verioca e a Orly. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Essa é a segunda parte do programa Talentos, que você acompanha ao vivo aqui no nosso portal R7.com. R7.com é o portal aqui do Grupo Record, todos os dias ao vivo. Sempre tem o programa ao vivo aqui. E acompanhando no final de semana, nove da noite, no sábado ou no domingo, a reapresentação do programa com o título de Talentos, Talentos, Jornal da Record News. Bom, como você já teve a oportunidade de ver, a gente tem aqui as manifestações mais plurais possíveis aqui no programa. Tem pessoas que vieram cantar já em línguas que eu nem sabia. Por exemplo, veio uma pessoa aqui convidada a cantar em ladino. Aí eu, na minha santa ignorância, perguntei, que língua é essa, o ladino? Aí eu fiquei sabendo que ladino era uma música que os judeus falavam na Península Ibérica, ali na Idade Média. E cantou aqui, foi extraordinário, foi uma apresentação maravilhosa. E tantos outros exemplos. Por que estou dizendo isso? Porque se você também tem uma língua exótica, você pode vir também, basta mandar um comunicado, manda um e-mail para a gente, ou pode mandar um CD aqui, para a gente dar uma avaliada, e você é nosso convidado. Tá ok? Se quiser mandar e-mail, manda no meu nome, que é herodoto.com. Tá certo? Bom, hoje nós temos duas convidadas, a Verioca e a Aurélie. Como é que as pessoas podem encontrar vocês para falar do CD, para contratar um show, etc, etc, etc? Então, a gente tem um site... Tem que ir até Montmartre para poder convidar? Podem. Pode ir? Bom, eu também vou lá, então. Vou recebê-los com o maior prazer. Eu também vou lá. Não, a gente tem um site que é Aurélie Verioca. Aurélie se escreve com A-U em português? É Aurélia com E no final. Com A-U-R-E-L-I-E. A-U-R-E-L-I-E. Verioca. 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 É V-E-R-I-O-C-A. Tá, é uma Vera Carioca. É uma verdadeira Carioca, uma Verônica Carioca. Verônica Carioca. Isso. Então é... É ponto com. Aurelieverioca, arroba... Não. É, tem isso também. Aurelieverioca, arroba, gmail.com. Gmail.com. Mas também no site tem um e-mail, podem entrar, ouvir, tem vídeo, tem tudo. A gente tem o Facebook também. O Facebook também tá com o mesmo nome? Tá. Aurelieverioca. Aurelieverioca no Facebook, ok. E no Facebook tem todas as datas da turnê, que a gente faz essa turnê agora. Tem vários shows aqui em São Paulo, no Rio, em Minas. Tem algum que lembra agora? Mais recente? É, tem. Pra frente? Pra frente. É, tem no dia 13 no Mercado Municipal de São Paulo. Tem no dia 14 no Centro Cultural São Paulo, com Fabiana Cosa. A gente vai se apresentar com Fabiana Cosa. Olha. Eu adoro ela. Ela faz sucesso na França, sabia? Ela é maravilhosa. Vai ser um prazer imenso tocar com ela. E depois tem Araraquara, no dia 15. Vocês conseguem? Os franceses conseguem falar Araraquara? É difícil. A gente treinou. A gente treinou bastante. Mas consegue. Consegue. E tem o último da temporada em São Paulo, que é no dia 17 de maio, que é um domingo, eu acho. É 19 horas com participação do Eduardo Gudin, que é um compositor que a gente adora. Sensacional. E é no Teatro Décio de Almeida Prado. Então, e a gente tem muita sorte que a nossa produtora, Lívia Manini, ela conseguiu todos esses shows gratuitos. Então, fiquem à vontade. A gente espera todo mundo. Bom, no CD tem aqui uma homenagem ao Baden Powell e ao Vinícius de Moraes. Tem. Com a canção que se chama Cetome que Dinon. É, a Cetome que Dinon é canto de Usanha. Ah, sim. Ah, tá. Eu acho que o Baden morou na França, sabia? Sim, eu sabia. Eu acho que, eu brinco assim, mas... Bom, o Vinícius também morou na França. Também. Também. Eles falavam francês, né? O filho do Baden agora mora na França. O Felipe, ele é pianista, jazzista. E eu acho que... Eu brinco assim, falando que tem uma letra escondida nessas músicas. Que eu tô apenas, que nem numa gruta, tentando resgatar essas letras que estão lá dentro. Sim. Então foi um pouco isso. Mas, mas a gente... Tudo isso nos inspira, sabia? Essa música que a gente vai tocar agora, ela tem uma inspiração também da música mineira, de muitas influências. Qual é? Ela se chama No Caminho do Mar. No Caminho do Mar? É, ela é em português, então nem preciso apresentar. Mas espera um pouco. Minas Gerais tem mar? Tem. Tem mar na imaginação de todo mundo lá. Você vai ver que o mar chegou em Minas Gerais, então avisaram a gente. Bom, a cachaça ajuda um pouco a imaginar o mar. Mas... Tem lagoa, tem lagoa. Tem lagoa. Tem lagoa, sim, tem lagoa. Ok. Vamos. No Caminho do Mar Já fingi ser feliz Já parei pra chorar E lembrei do que eu quis Contemplar o luar Afastar a dor Ver o amor Já fingi ser feliz Já fingi ser feliz No caminho do mar Já perdi o azul Encontrei uma flor Que apontava no sul Mudei de direção De resolução De paixão De paixão Já perdi o azul Já perdi o azul O destino me avisou O meu tempo chegou Já vou pro outro mar Pro outro lar O ar me levou Este mundo vai me chamar Não sei nem quantos dias Pra chegar lá Tô sonhando Tô sonhando Tô rezando Tô abrindo meu coração Tô correndo Tô chegando Tô seguindo a intuição No caminho do mar Já fingi ser feliz Já parei pra chorar E lembrei do que eu quis Contemplar o luar Afastar a dor Ver o amor Já fingi ser feliz Já fingi ser feliz No caminho do mar Já perdi o azul Encontrei uma flor Que apontava no sul Mudei de direção De resolução De paixão Já perdi o azul Já perdi o azul O destino O destino Me avisou O meu tempo chegou Já vou pro outro mar Pro outro lar O ar me levou Este mundo vai me chamar Não sei nem quantos dias Pra chegar lá Tô sonhando Tô rezando Tô abrindo meu coração Tô correndo Tô chegando Tô seguindo a intuição Tô seguindo a intuição Bom, queria lembrar então A melhor ver ali como está escrito Aurelieverioca.com.br Sem BR Sem BR, ponto com Ponto com Tá, internacional Mas tem uma parte toda em português Tem um site em francês E um site em português Português Aí você pode optar então Por ver um lado ou ver o outro Isso E aí a gente tem agenda Tudo mais Se quiser falar com vocês É Aurelieverioca Arroba gmail Aurelie é Mas não tem Aquele é Aurelieverioca Aurelieverioca Arroba gmail Ok, bom Então essa aqui É a nossa música saideira Já queria agradecer Muito obrigado A gente agradece E qual que a gente pode cantar então Como saideira Reconciliação? Vamos reconciliar Vocês Vocês Pensei que a gente estivesse reconciliando Desde o começo Aqui no começo É Não, mas tem A gente brinca no palco Falando que tem Casais franco-brasileiros Que às vezes brigam Ah, sim Será que existe aqui também? Não, não sei Não faço a menor ideia Tá Então, caso existe Caso existe Essa música pode ajudar Pode ajudar Porque às vezes Não tem a língua Não tem a linguagem Enfim Essa música é ajudar Reconciliar Ok Merci Merci É o choro, né? E que fazer De essa tristeza Em minhas Eu quero saber O que você vem me dizer O que você vai me dizer Eu quero cantar Minhas aspirations De paz e reconcilição Eu retiando Um sombrio Até que tudo S'éclare De paz e reconcilição Eu queria De laissar De nosso amor Mas eu senti Assombrir Mes dias Viens me falar Me raconter Como me dar Me pardonner Eu não quero viver Sem você Eu quero sempre Pré de mim Partamos juntos Trouver nos acordes Eu vou te procurar Me deixar guider Nos aprivoiser Vou te contar Minha solidão Dessa tristeza Agora em minhas mãos Vem me dizer Se nos dois Você vai crer Seu amor Vai vencer Quero cantar Minha aspiração Na paz e a reconciliação Sem te esperar Não te esperar Até você voltar Tentei esquecer Tentei esquecer O nosso amor Não aliviou Essa minha dor Vem me contar Como te amar Como te dar O meu olhar Não quero mais me ver Assim Não aguento mais você Sem mim Vamos achar A nossa afinação Vou te esperar Respirar Vou esperar Até você voltar Tentei esquecer O nosso amor Não aliviou Essa minha dor Vem me contar Morra te amar Como te dê Mergulir Não quero mais viver Assim Não aguento mais Não cedo Em uma batalha A chave A nossa afinação Pude te esperar Para te entregar O meu coração Pude te esperar Para te entregar O meu coração Obrigado